Aconteceu algo comigo nessa semana muito interessante. Eu estava fazendo o meu almoço e quando eu fui sentar na mesa para almoçar, eu ouvi a voz de Deus falando aqui no meu coração. Deixe o teu almoço e vai fazer um momento de oração, eu quero falar com você. E eu confesso para você que foi a primeira vez que aconteceu isso comigo. Eu deixei o meu almoço ali na mesa e fui para o meu quarto, fechei a porta e quando eu comecei a orar, eu ouvi a voz de Deus falando aqui no meu coração. Nada vai te faltar. Várias vezes essa palavra veio na minha mente. Nada vai te faltar. Meu Senhor começou a ministrar várias coisas no meu coração e eu senti muito forte a presença de Deus. Quero perguntar algo para você. O que está faltando na tua vida? Sida, talvez você esteja dizendo, Sida, está faltando paz. Sida, eu preciso ter paz. Sida, eu estou precisando de fé. Eu não estou conseguindo ter fé. Sida, está faltando amor. Eu preciso de amor na minha vida. Eu não me sinto amada, eu não me sinto amada. Está faltando saúde, está faltando força, está faltando ânimo. Mas hoje, nosso Deus, ele olha para nós, ele diz, nada, nada vai te faltar. Essa é uma promessa do nosso Deus. Nada vai te faltar. Então, você vai entender por que nada vai faltar. Espera, você vai entender. Deus vai falar para nós hoje o porquê ele está dizendo que nada vai faltar. Meu nome é Sida Gonçalves e esse canal é Sida Palavra Profética. A palavra, a palavra profética representa a palavra de Deus. Está entendendo? A palavra de Deus. Meu nome é Sida Gonçalves. Se inscreva no canal se você não é inscrito. Não esquece de curtir. Não esquece de compartilhar. É muito importante, me ajuda a divulgar a palavra de Deus. Quando você curte, deixa o joinha. Esse vídeo é anunciado para mais pessoas e alcança mais vidas. Deixa nos comentários que você entendeu da palavra de Deus. O comentário é muito importante. E aperto em notificações para você receber novos vídeos. A palavra de Deus fala de alguém que sabia o que estava falando. Quando ele falou, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Salmos 23, no capítulo 1, fala assim, o Senhor é o meu pastor, ponto e vírgula. Nada me faltará, ponto final. Quem estava falando aqui, Davi? Davi, quando ele estava orando, quando o Senhor falou, nada me faltará, o Senhor falou assim, Sida, Davi sabia o que era ser um pastor? Davi sabia a dependência de uma ovelha, dos cuidados de um pastor. E quando Davi falou, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Porque Davi não deixava faltar nada para as ovelhas. 1 Samuel 17, 34, fala que Davi falou para o rei Saúl, Eu cuidava das ovelhas, apacentava as ovelhas do meu pai. Quando veio um urso, quando veio um leão, eu matei o urso e matei o leão. Aí agora aqui no Salmo 23, Davi fala, se eu sendo um homem, pastor aqui na terra, Enfrentei o urso, enfrentei o leão, para não deixar eles fazerem nada de mal com as ovelhas, machucar as ovelhas. Imagina o meu Deus, que é o meu pastor. A maná suriana lá. Pode vir gigantes, ele vai entrando na frente, ele vai dizer, opa, não, não vai tocar. Pode vir leão, ele vai dizer, não, você não vai fazer mal. Pode vir, o urso, ele vai dizer, você não vai tocar, eu não vou deixar, eu estou na frente, eu sou o pastor. Ninguém vai machucar as minhas ovelhas. Davi sabia que quando as ovelhas dependiam do pastor, elas eram entregues aos cuidados do pastor. É forte. Você está entregue aos cuidados do bom pastor, sabe quem é o bom pastor? É Jesus. Você está entregue aos cuidados dele? A ovelha, ela se entrega aos cuidados do pastor, ela fala, vai na minha frente, cuida de mim, eu confio no Senhor, eu dependo do Senhor, eu me entrego ao Senhor. Sabe o que é nada faltar? Davi falando assim, nada vai me faltar. Não vai faltar fé no dia que você estiver. É desesperado, você dizendo, eu não sei mal o que fazer, mas aqui dentro você vai dizer, tem um Deus. Eu sou uma ovelha que tem um pastor, não estou só nessa terra. Sabe o que é nada faltar? Quando você estiver passando por um momento difícil na sua vida, lá dentro do hospital, não vai faltar coragem, não vai faltar ânimo. Você vai dizer, eu tenho um Deus. Quando estiver faltando amor, você vai dizer, eu tenho um Deus que me ama. Não vai faltar. Não vai faltar coragem. Não significa que nós não vamos estar diante de um gigante. Não significa que nós vamos estar diante de um leão. Não significa que nós vamos estar diante de um urso. Que nós vamos estar numa guerra como Davi. Que nós vamos passar por um dia de luto como Davi quando o filho dele morreu. Mas nada, nada, nada vai nos faltar. Nosso Deus vai dar coragem. Nosso Deus vai dar ânimo. Nosso Deus vai dar fé. Nosso Deus vai dar alegria. O choro vai durar uma noite, mas amanhã a alegria vai vir. Nosso Deus não vai deixar faltar alegria. Pode vir as lutas, mas vai passar. Nós temos um pastor. Mesmo que nós passamos pelo vale da sombra da morte, nós não temeremos. Porque sabemos que nós temos um pastor corajoso. Um pastor que dá vida para as ovelhas. Um pastor que defende as ovelhas. Mas você precisa ser ovelha. Você precisa dizer, eu quero estar na tua dependência. Eu quero que o Senhor cuide de mim. Eu quero que o Senhor vá na minha frente. Senhor, não deixe nada faltar na minha vida. Senhor, seja o meu pastor. Como Davi falou, ele é o meu pastor. Quero orar por você nesse dia. Amado Deus de poder e de graça. Eu quero o Senhor como pastor. Eu quero ser a tua ovelha. Cuida de mim, Pai. Cuida da minha vida, da minha casa. Não deixa faltar fé. Não deixa faltar alegria. Não deixa faltar ânimo. Não deixa faltar coragem. Não deixa faltar amor. O bom pastor, cuida de nós nesse dia no nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a tua vida. Fica com Deus. Deus abençoe a tua vida.